Olá pessoal, eu me chamo Vitória e neste vídeo eu venho dar o meu depoimento sobre o BT11. Então pessoal, vejam esse vídeo até o final que eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência, tá? Vou dizer se realmente vale a pena o investimento, se pega tudo mesmo, tá? E bom pessoal, eu vou contar aqui pra vocês brevemente como eu conheço o BT11. Na verdade pessoal, eu tenho aqui essa TV, já uma TV moderna, porém não pega canais fechados, né? A gente utiliza antenas, só pega os canais abertos. E pessoal, a gente tava pagando super caro, e meu namorado a gente tava pagando muito caro com esses assinaturas, né? Que a gente faz de streaming aí, de Globoplay, Netflix, Disney+, HBO, é tantos que se você assina tudo, todo mês aí sai muito caro, né pessoal? E a gente também tava querendo ter acesso a canais fechados, porque a gente gosta muito de assistir coisa de futebol, jogos, e muitas vezes não passa nos canais abertos. Então pessoal, era algo que tava incomodando bastante, a gente recebe visitas, recebe amigos, né? E não pega de tudo, então fica muito complicado, além de tá saindo muito caro aí inicialmente. A gente até pesquisou pra ter canal fechado aqui na TV com essas operadoras padrão, mas pessoal, sinceramente não vale a pena, né? Vocês sabem que é caríssimo. Até que eu resolvi pesquisar melhor sobre o que as pessoas estavam utilizando, fazendo pra poder ter acesso a tudo, e acabei vendo um anúncio do BT11, que se tratava de um TV Box, um aparelhinho, né? No qual pegava séries, filmes, canais fechados, novelas, inclusive até esses reality shows você conseguia acompanhar, disse que era muito completo, era uma quantidade imensa de novelas, filmes, séries e canais, e disse que não precisava de antena, apenas uma conexão com o Wi-Fi, né? Você conseguia utilizar e instalar tranquilamente, pagava ali somente uma vez pelo aparelho, não tinha que pagar mensalidade nenhuma. Eu achei o valor ok, pessoal, porque paga somente uma vez, né? Você não precisa ficar pagando mensalidade. Se você for somar o tanto de mensalidade que você paga com essas plataformas de stream, com o canal fechado, com essas operadoras, sai muito mais caro e ainda não tem tudo que você precisa, né? E aí eu vi muitas pessoas falando super bem do BT11, pessoal. Então eu resolvi adquirir, vi que tinha garantia, tudo, comprei, chegou super rápido aqui em casa. A gente já fez a instalação, veio o aparelhinho, veio o controle. E, pessoal, vale muito a pena ver os cabos bonitinhos pra você conectar, o cabo HDMI pra você conectar na TV. Vale muito a pena, pega de tudo que vocês imaginarem, tá, pessoal? Eu só não vou mostrar pra vocês muito de conteúdo aqui, porque vocês sabem dar direitos autorais aqui no YouTube, mas eu estou com o MyFamily aberto aqui, que é como se fosse um programa que tem dentro do BT11, que você consegue ver séries, filmes, novelas, reality shows, pega de tudo. E os canais fechados também pegam todos, pessoal. Vale muito a pena, é uma grande variedade. E sai até filmes que acabaram de sair no cinema, muitas vezes nem saiu de cartaz, já consegue ver aqui. É muito legal, pessoal, realmente vale a pena, a gente recebe a família, os amigos aqui, eles ficam impressionados agora, porque a gente tem acesso a tudo. Valeu muito a pena o investimento, foi muito fácil de instalar, chegou super rápido aqui em casa, como eu disse pra vocês, tá? E peguem qualquer TV. Qualquer TV que você instalar, você utilizar o cabo bonitinho, você consegue estar utilizando, tá? O BT11, e pessoal, a gente achou assim que também é muito rápido pra poder acessar os filmes, as séries, não tem travamento, não tem lentidão, nada disso. Tudo carrega muito rápido, você conectando aí no seu Wi-Fi, fica muito tranquilo pra você utilizar e ver todos os canais, tá, pessoal? A única alerta que eu deixo pra vocês aqui em relação ao BT11, tome cuidado onde vocês vão estar adquirindo, tem muitos sites enganosos, o pessoal tentando vender aí o BT11, então ele é vendido somente no site oficial, cuidado que vocês não compraram o aparelho falsificado, correr risco de não chegar na tua casa, ou você receber um produto que não funciona, tá? Eu vou deixar o site oficial que eu adquiri o BT11 aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, pessoal. Foi onde eu adquiri, tá? Chegou super rápido, em coisa de 7 dias já chegou, e aí é só você instalar na sua TV, coisa de 5 minutos você instala e você já vai começar a utilizar e fazer bom proveito do BT11. Foi esse o vídeo, pessoal, espero que o meu depoimento tenha ajudado, qual que é a dúvida que vocês tiverem em relação a este TV Box, manda aqui nos comentários que eu posso estar respondendo vocês. Fiquem todos com Deus e até mais!